Oi, abestado, aqui é o TIRU e você tá assistindo Intervenção. Tá gostando? Tá? Tá querendo? Tá. É Intervenção, abestado. Muita gente bacana, muita gente legal. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger. E este é o Intervenção, que tá aqui, nesse evento incrível, porque o SBTV é cheio de novidades. Alô, Brasil! Vocês rindo. Inclusive com essa novidade, o boneco do Silvio Santos, que é sensacional. Mas, nostalgia mesmo, é circo. E o circo tá voltando pra televisão e a gente veio aqui acompanhar, porque é o Circo do TIRU, a grande novidade do SBT, e a gente veio falar com o TIRU Lipa e todos os artistas, os mais novos contratados do SBT, com exclusividade aqui no Intervenção. Dá só uma olhada! O circo chegou! É hora do show! É o Circo do TIRU! Patrícia Bravanel, com os netos de Silvio Santos, juntos aqui. Respeitável público! Um do Circense no SBT. Conta um pouco os detalhes, dá pra contar? Dá! Rapaz, o mundo... Olha, a nossa vida já é um circo, né? Você sabe que a nossa vida é um circo. Então, o projeto, quando a gente iniciou, era realmente passar a vida do brasileiro. É o circo! Equilibrista, você tem que se equilibrar, você tem que ter controle das coisas, você tem que poder fazer o povo sorrir, se emocionar, desafios que tem aqui. Meu amigo, você entrar no Globo da Morte, você tá arriscando sua vida. A gente arrisca a vida todo dia. Então, a nossa vida é um circo. Então, pode ter certeza que o povo vai se ver aqui dentro desse circo, aí na sua TV. O pontapé inicial, né? É, o pontapé inicial aqui. Hoje, começa uma nova história e eu tô muito feliz. Poder estar voltando não só pra minha casa, pro circo, que eu voltei pra minha casa esse ano. Aqui foi onde eu nasci, onde eu fui gerado, né? Mamãe fugiu com o palhaço, por isso que nasceu eu. E voltei pra minha casa, voltei pro meu lar. E tive a bênção de poder ter sido bem recebido pelo SBT e a gente se acertou. E vou te dizer, voltando pra minha casa na televisão, porque eu comecei aqui no SBT. É a primeira vez que você vinha a São Paulo? É, primeira vez, no Cacizadelo. Aí, meu irmão, pega na minha mão. Tá, tá gelado. Eu sou seríssimo, filho. Fiz o quê? Mano, mano. Em 1996, tiro limpa no Gugu. É a primeira vez, era o Tiririquinha, Tiririca Júnior. Então, não tem nada melhor do que você voltar pra sua casa, duplamente, pro circo e pra TV, e poder agora estar juntando isso e levando pra casa das pessoas. É emocionante, você vendeu tudo pra dar certo esse circo, né? É isso, cara, tudo. Eu apostei tudo. Apostei tudo no circo e olha como Deus é maravilhoso, né? Me honrou. Viu o que você fez por aquele garotinho no Piauí, que deu um golaço, né? O menino arrepentou, o menino bom e talento, viu? Em breve, esse menino vai fazer sucesso no Brasil todo, se Deus quiser. Javi, mandou na área. Dá pra bater. Lindo chapéu do João Felipe, que engolaço! Me conta todas as novidades, porque você não para, né? É, eu tô... A gente tá sempre em algum lugar, né? Agora... Ah, amigo... Ah, vai que vai, vai que vai, pô. Força da amizade. Vamos conversar, tá vindo o programa aí. Tem coisa pra nós. Vou precisar de você, gênio. Ó, ó, já foi contratado ao vivo. Ó, tomara, hein, tomara. Alô, tirusa, chegando. Falando de circo, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que você já fez matéria, tipo, em circo. Já, já. Eu fiz uma homenagem pra minha mãe, no circo, pro programa Domingo Legal. E aí eu fui no trapézio, fui a trapezista morrendo de medo, pra... Minha mãe tava assistindo pra fazer uma homenagem pra ela. Menino, posso falar? Só minha mãe mesmo, porque eu morro de medo de altura, gente. Tem no YouTube. Morro de medo. E eu subi com a trapezista lá pra me jogar. Não sei como. Faria de novo? Não. Oitenta e seis anos de Raul Gil. Raul, você é uma pessoa que ama circo. Certeza, né? Que o circo sempre teve em nossos corações. E o Tirolipa trazer pra televisão o circo é algo sensacional, né? O circo não pode morrer. Eu lembro quando eu era criança, eu vivia no circo. Meu sonho era ser palhaço. Eu queria ser palhaço de circo. E o circo me traz muita saudade, bastante saudade. E graças a Deus o Tirolipa foi lá no fundo e trouxe de volta o circo pra televisão. 2024, cheio de novidades no SPT. Dá pra contar o que vem por aí? Tô querendo fazer um gospel. Jovens talentos gospel. Vale qualquer música religiosa, né? Então vamos ver se vai dar certo. Parabéns, cada vez melhor. E segurar o tempo que você segura de programa. Não é pra qualquer um não, viu? Difícil de falar. É muita emoção. É um sinal que você tá enxergando bem. E eu ando com o joelho meio maiado. Como assim, rapaz? Não, não é possível. Pra andar, eu tenho que segurar aqui, ó. Não, Rodrigo. Cara, essas netas. Que coisa mais linda. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Tá enorme. Tá enorminha. O que aconteceu? Tem a Ana Clara, e tem a Ana Helena. Pera aí. Ana. Ana Clara. Ana Clara. Vira Ana Clara. Ó, Ana Clara. Tudo bom, Ana Clara? Sim. Sim. Ana Helena. Ana Helena. Tudo bom? O que é gostoso, gente, é que agora a gente tá podendo viver esse momento, né? Do Raul curtir as netinhas, que é gostoso demais, né? É, bom, esse é o melhor momento, né? Aço! Mãozinha na orelha, pergunta. Agora eu quero ver. A gente está lá em cima, em céus. Demais, cara. Muito legal, ele vem num formatinho muito simples, né? O famoso arroz e feijão ali, mas caiu na graça popular. O povo gosta das brincadeiras. É um programa ao vivo. A saliência óssea que cresce ao lado do dedão do pé. Um abraço pro meu amigo Araken, que tem a maior joanete do mundo. Já dei a resposta. É, eu achei a curva. Aí vem o programa que tem as sete temidas perguntas ali, que é o Comprar, É Bom, Levar, É Melhor. Programa que o Brasil ama. Chegando a todo vapor, mais um episódio do Comprar, É Bom, Levar, É Melhor. Firma essa. Mas antes, devem acertar as sete temidas perguntas. E vem dando trabalho há muito tempo, já é décima terceira temporada e a notícia boa que eu tenho é que tá renovado pra mais um ano. Teremos a décima quarta, décima quinta temporada e teremos também mais uma temporada do quem arrisca ganhar mais no ano que vem. Então você, de casa, vai poder acompanhar tudo de pertinho. Já decidiram? Um jogo que pode mudar a cada rodada. Calma, 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 calma. Um sonho que você quer realizar ainda, Celso? Um sonho, o único sonho que eu tenho é... Acho que é ter saúde pra trabalhar, só isso. Saúde é tudo, né? Tudo. Sem saúde não dá pra fazer nada, não, né? Quem manda aqui é o povo. Tão, 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 tão. Chora não, bebê. Vem pra sombra que o sol tá... Vem pra sombra. Matinho. Meu Deus do céu, é prazer te ver, viu? Prazer em você, tá bom? Vou ser incrível, tô bem, graças a Deus. Vamos na luta aí. Programa mão no ar, ao vivo. Um programa mais... Mais humanizado, vamos chamar assim. E mais engraçado. Vai tá muito bom o programa. Cai, cai. Viva o Detéria, maestro. Circo voltando pra televisão. E você já faz circo na televisão, mas dá tempo. Faz tempo, né? Já sou o eterno palhaço. Estou ansioso, estou ansioso. Estou ansioso. E você, no 10 ou 1000, como jurado lá, tá se divertindo muito com aquela galera. Demais. Nossa, eu, Sonia Lima, o Décio, e no The Noite também com o Danilo Gentili. Olha, eu faço 70 programas nesse bebê. Eu sou o novo marquito brasileiro. É muito interessante você ali mostrando a sua casa, o pessoal todo admirado. Casa nova, vida nova, né? Sim, se Deus quiser, a gente vai iniciar um novo ciclo em tudo, né? Tanto profissional, quanto no pessoal, então tô bem empolgada. O pessoal adorou você na coreografia da música nova do Zé. Mais ou menos, de medir opiniões. Ah, mas foi mais positivo. Ai, sim, se Deus quiser, obrigada. Casa nova, estou muito feliz de estar aqui também. Nossa, nunca imaginei isso, Bia. É mesmo? A gente estava falando isso agora, eu e a Virginia, a gente nunca imaginou. É um programa nosso, né, dela e meu, aqui dentro da casa do SBT, que é o SBT que a gente acompanha também há muitos anos, e desde pequeno e hoje, a gente está dentro de casa, isso é muito legal. Agora, por favor, ninguém está ouvindo, ninguém está vendo, conta um pouquinho do que vem por aí. Isso é péssimo, né, porque a gente assina um contrato, tem coisas que não pode falar. O único spoiler que eu posso dar é, é muito divertido e é para a galera de casa rir muito. O Neymar assumiu! O pessoal quer que se comporta como homem. Todos me desejam mal. Cara, a história é surreal. Acho que é o ano, é o ano da virada da SBT. Virada? Né? Você fala uma certa. É o ano da virada da SBT, e por isso eu estou aqui para aplaudir a Dani Beirute, que ela está disposta a fazer grandes mudanças. E a... Eu acho que é popularizar ainda mais a SBT, que a televisão está se tornando um veículo cada vez mais popular, né, com o advento da internet, e chamar também as figuras fortes da internet para abraçar a televisão. Eu estou sabendo que você está de amiga nova. Amiga nova? Eu não. Amiga nova. Começa com o R. Com o R? É. Quem é? Regina. Bombado. É. A amiga nova é na SBT. Amiga nova ali, junto no programa. Não. É? Ah, então eu estou com informação boa. Juro. É mesmo? Com informação boa. É. E tem novidades, 2024? Sim, mas eu não sabia que era com a Regina Bombado. Você que está me contando. É? É sério? É? Pô, Regina, que amo. É carnaval, minha gente. Casa nova, vida nova, tudo novo. Tudo novo. Muito feliz de fazer parte agora da família SBT. Está preparando uma programação especialíssima para todo mundo que ama o SBT. Para quem não acompanha muito ainda a televisão, pode chegar junto. Tem uma galera linda, maravilhosa, vindo da internet também. E, particularmente, vamos estar juntos todas as manhãs. E eu prometo que vai ter muita coisa legal na telinha do SBT. Então, de segunda a sexta, você vai ficar de olho em mim. Regina Volpato, minha amiga querida, maravilhosa. E um time de primeiríssima. Por enquanto, é isso. O resto eu vou deixar na expectativa. SBT Folia, ano passado você fez e foi muito legal. Ah, legal. Esse ano tem mais? Esse ano deve ter, sim. Então, a gente está ainda preparando. O SBT está pensando como é que vai ser a cobertura também do carnaval. Carnaval, eu sou apaixonada por carnaval, né? Então, enfim, curtindo ou não curtindo, a gente está junto mesmo. Tem samba no pé? Sempre, ó. Ó, 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 ó. O bebê. Meu bebezão está aqui hoje. Rapaz, estou bem. Graças a Deus. E eu vi que você aprontou todas lá na CXB. CXB. Foi bom, hein? Sucesso lá. Sucesso. E o Bozo também fez um grande sucesso. Eu pensei que você é de Bozo, mas foi outro Bozo, né? Mas eu não sou o Bozo. Quem falou que eu sou o Bozo? Cristina Rocha está de volta nas nossas tardes. E vai te deixar por dentro de tudo o que acontece pelo Brasil e no mundo. É uma tarde, né? Eu estou dentro agora, SBT, 64, é. E vamos ver. Tudo, menina. Não posso contar tudo, sabe? Porque primeiro que eu nem sei, não é por nada não, menina. Porque está sendo formatado ainda, né? Eu fiquei sabendo que vai ser uma espécie de aqui agora. Não sei. Eu acho que vai ser uma mistura de tudo, né? Vai ter um pouquinho de tudo, eu acho. Ah, uma novidade também. Está tendo documentário sobre mim. Também o SBT está fazendo. Legal, né? Para o SBT mais? Para o SBT mais. Já estou gravando. E é muito bacana, né? Espera aí. Vai contar toda a sua história? Tudo, muito, gente. Cada coisa a gente pode perder. Tá? Quase não fiquei, quer dizer, aquelas gravações, né? Eu acho que a minha parte até já acabou. Não sei se eu vou gravar mais alguma coisa. Mas é a minha vida, a vida da Cristina. Vocês vão conhecer um pouquinho mais. Foi legal para o SBT mais, né? Oh, 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 oh. O marco do público já chegou. Chegamos! Gente! Ó. Ah? Muitas novidades em 2024, né? É, tem muitas novidades em 2024. Eu espero que sejam novidades que vão realmente aí fazer a diferença na nossa programação. E a Dani está de parabéns. Estou vendo que ela realmente está fazendo um trabalho incrível. Olha quem está aqui junto. Ah, a Vanessa. A Vanessa, tudo bom? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Circo é tudo de bom, né? Nossa, tudo. Lembra a família, a nostalgia, né? Aquela coisa, a nostalgia, nada e fãs que a gente podia sair de casa. Todo mundo junto com o cerco, juntava a graninha pra ir pro cerco, na hora de semana, era... Você já furou o lônet de circo, amor? Eu já purei o lônet de circo. Preto já de luto pelo empenho brasileiro e eliminado, né? Pra mim, é uma tragédia anunciada. Leal. Mas ele é muito... Tudo bem, gente? Tudo bem. Olha isso, galera. 47, o Bizante. Não acho lugar nenhum o tênis. Que é hipopéia pra se achar um tênis. É uma loja de grandes amigos e os enormes. Mas assim, é tudo. Viajar de ônibus, viajar de avião, inferno. Achar calça, terrível. Camisa, ou eu tenho que comprar pra mais gordo ou eu fico a curta manga. Dor nas costas. Tem seus benefícios também. Tem? É, trocar lâmpada. Escada. Sabe o que dizem sobre homens com pés grandes? É brincadeira. É, mas é dolorido. Eu tô no banheiro que tava o Silvio Santos no banheiro. E quando eu olhei, ele tava fazendo xixi e ele olhou pra mim e falou, ó, como é que vai? Tudo bom? Vamos botar também com... Rod Night. Com o Rod Night, o nosso podcast, Papacai e o Falante. Foi convidado pela SBT. Eu fiquei sabendo, galera, que ele já deu ideia pra novas câmeras escondidas de um jeito diferente. É isso? Isso é um segredo. Ah, meu segredo, eu já sei. De avião dopado. Se você me encontrar no avião e eu depois não lembrar que você tava, não fica chateada. Você tem medo de voar? Vai brilhar nas madrugadas do SBT. Com certeza. Pod Night. No SBT Pod Night, o Vênus Podcast agora faz parte da grade oficial do SBT em 2024. A gente tá super feliz e honrada com essa novidade, porque, né? O SBT abraçando os podcasts da internet diretamente pra TV, atingindo novos públicos. Então a gente tá super feliz. Foi a primeira emissora que eu pisei na minha vida, o SBT. Ah, é? É, a casa mais feliz do Brasil, né? Então tô muito animada e honrada por esse convite. Na vida, existem sempre dois pontos de vista. Menos pra dois cegos te olhando. A Praça é Nossa, o Carlos Alberto, o Marcelo, pô, é o programa do SBT que sempre desbanca todo mundo que põe na quinta-feira. Toda semana, personagens incríveis na praça. Cada personagem um diferente do outro e muito parecido. É impressionante. Ah, obrigado, El. O Carlos gostou muito. É, agora eu tô fazendo cautela, né? Do filósofo. E ele falou, nossa, impressionante como você consegue vir com uma novidade. Cada semana a gente vê alguma coisa que tá bombando e vai fazendo, né? E a gente levou um sustinho do Carlos Alberto, né? Anda me assustando bastante. É, não, mas o Carlos é forte, cara. Acho que ele tem umas três, quatro vezes Covid. Já caiu. Toda hora alguma coisa, mas ele tem uma energia, uma força. E é, acho que é um prazer de trabalhar. Para, Roger. Eu quero invadir tua casa, viu? Opa. Bora? Vamos invadir, claro. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sempre. Polimê, você é pra amor. Não é possível que a mulherada não aparece, não chove na tua horta. O que ele quer? O que ele quer? Você é o único cara que consegue entrevistar o Silvio Santos, viu? Tem que tirar o chapéu. Obrigado. É, verdade. Além de ser um grande profissional, que por muitos anos ficou com a gente aí. E agora tá ancorando e correndo aí, muito bom. Eu fiquei repórter local seis meses. Me colocaram pro Epo Nacional. E depois eu fui pro Carnaval. E aí apareceu o Jornal de Sábado. E quando eu vi, eu tava em São Paulo. Foi Domingo Legal, programa da Maísa. Transmissão da pós de Presidente da República, entrevistando o governador. Eu, Darlison e Dani Brandes. Ficamos agora o trio ali no... O Parada Dura. É, logo depois do Marcão do Povo, entram os três. Tá gostoso demais nesse trio, né? Você tá gostando? Graças a Deus, deu certo naturalmente. A gente conseguiu, cada um... Cada um sabe o momento que tem que tocar o jornal e dar espaço pro outro também. Cara, a gente parece que faz aquilo há três anos. É incrível. Desde o primeiro piloto, a gente teve uma sintonia tão grande. Até porque a gente sempre foi amigo nos bastidores. Então foi fácil de fazer. São pessoas que eu me dou muito bem. A gente se entende numa troca de olhar. E é uma troca em que todo mundo ganha. Principalmente o telespectador nosso. Cara, parabéns pelo canal, o trabalho que você faz. Cobrindo os bastidores da TV. É isso aí, você é um cara 10 demais. Ah, ele também. E a gente é da parceria. Este foi mais uma intervenção que volta mês que vem pelo YouTube. E também pelo portal Natelinha. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Dá aquele like que ajuda muito. Até a próxima intervenção. Tchau. Tchau. Intervenção. Tchau. 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 Tchau.